Está na hora, morceguinho. Não posso deixar você morrer dormindo, sabia? Espero que goste de brincadeiras de parques. Permita-me demonstrar. Entendeu? Sem você, morcego, não haverá ninguém que me impeça de ser o verdadeiro rei da Cidade de Gotham. Você esqueceu da Batgirl? Aquela formiguinha, se ela se meter no meu caminho, eu dou uma pisada em cima dela. Bom, hora da despedida, Batman. Filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe? Só deu para o começo. Beleza. Agora, estou legal. Você vai se dar mal, palhaço. Você de novo? Grande garota. Grande garota. Golpe baixo Bate mão Bate Hanks? É, já tentei, mas não deu Espera, Batman queria atingir a bomba infusora do Coringa Usa o cérebro para vencer o músculo Lamento, morcego Mas só os fortes sobrevivem Dá licença, mas essa lata está implorando para ser aberta Ejetar Sou pirralha, Coringa Você não me alcança Não adianta, ainda sou maior que você Mais do que eu não é Valeu então Não adianta, não adianta, ainda sou maior que você 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 Não adianta, ainda sou maior que você